Não é só pela voz, é pelo que fazemos com ela. Voz é a ferramenta que usamos para fazer arte, para contar histórias, para vender, para emocionar. Estamos sempre atuando com a fala para dar vida às páginas de um roteiro. Ter voz é ter espaço, é existir. E é disso que as marcas precisam. Clube da Voz, onde você encontra as melhores vozes. E fala direto com cada profissional.